Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Tetra, antes de tudo, já sei que a gente nesse Instagram que tá aparecendo, é desse lado ou desse lado, eu não sei. Ô editor, qual o lado que você coloca o Instagram, que eu não falo pra aparecer Instagram? Minha bunda é no meio, caralho. O Instagram não fica na minha casa. Então é desse lado, já deixa aquele likezinho de teto, estamos aqui no posto na Avenida Europa, vou mostrar pra vocês a M4, se não me engano, a M4, CS do Thiaguinho Romano, tá ali, animal carro, inclusive ele tá ali, aqui tá o Jetta, aqui tá o carro de suporte, né, porque caso o Jetta quebre, precisa ter um carrinho um pouco mais fraco, e hoje eu vou andar com o meu parceiro Go, ele tinha um Civic Si Nitro, e ele trocou de carro, e voltou pro Civic Si porque é apaixonado, eu também sou apaixonado, o Turbão, a gente vai dar um rolê nele agora, e ó, tá vendo ali do lado, não seja aquele estilo da puta encostado no carro, agora o Luanzinho saiu. Mas de qualquer jeito, eu vou gravar com o Luanzinho agora, depois, que eu queria gravar agora, só que eles fecharam meu carro, eu vou levar o Luanzinho pra dar uma volta no meu carro. Se fodeu! Mas antes disso, vou dar um rolê no Civic Si e Turbão, a Avenida Europa é sempre muito boa. Fala, moço, bom? Segundo vídeo do canal. Já, já, é o segundo, aí, se ligam de novo. Já deu bem em geral com o Civic Si Nitro, aí você trocou de carro, né? Eu peguei um Jetta também, um Jetta Brunce. Aí cansou de Jetta? Não sei, não gostei. Em breve teremos novidades no canal também sobre isso, e aí decidiu voltar, pegou um preto Turbão agora. É, peguei o original, e eu fiz o projeto Turbão. Aí agora vai pegar o Turbão. Agora é Turbão. Quanto de pressão? Tá com 0,6. 0,6? Uns 300 cavalos. 280 de roda. 380 cavalos de roda. Eu ando com 1.2, 1.3 e dá 240 de roda. É muita diferença, mano. É, ali é pouca pressão, já tem bastante... Eles estavam comentando ali, o meu melhor tempo foi 9,9 na arrancada. Qual foi o seu melhor tempo? 8,4. O cara fez 8,4 com o Civic Si, velho. É muito absurdo, né? Pista tratada, né? Pista sem cola, a média fica 8,7, 8,8, mas na cola ele já... O que você tem de pneu ali? O que você tem no carro? Fala o que você tem no carro, acho que é mais fácil. Eu ando de pneu radial, normal, porque ainda não tem campo forjado, nada. Ali não tem nada forjado, é tudo miolo estoque, tudo original, né? Só tem o kit turbo mesmo. Eu montei o kit e ando com pouca pressão, por enquanto, eu lembro, porque daqui a pouco... Pouca pressão, tem 380 cv, você não tem demais que isso na rua. É, então, depois que eu fizer um câmbio forjado, alguma coisa, eu ponho o pneu pra tentar melhorar um pouco, porque eu gosto de andar nos 200 metros, né? Agora eu quero ver se o sapo é 380 cv. Até hoje é o Civic mais forte que eu já andei, vamos lá. Rapaziada, só pra constar, nós não vamos passar do limite da pista, tá? A gente só vai ver se o negócio tem torque mesmo. Honda tem torque ou não tem? Esse tem. Esse aqui é diferente, né? Quanto que deu de torque? Deu 39. 39. Ah, o JT tem 42, metade da potência. É, mas o original tem 19. Já é coisa pra caralho, né? Eita, caralho! Eita, caralho! Mano do céu, velho! Esse topo é um tesão! Caralho, tem o que? 100kg? Essa porra, de torque? Não é impossível! Mano do céu, velho! Mano, esse é meu sonho, velho! Meu Deus do céu! Oh, essas cortadas de giro é muito tesão! É muito, muito tesão! Tem que dar aquela cortada, né? Senão não é ronda, né? Não, não é ronda. Caralho, velho! Essa aí ainda foi topo, parabéns! 380 cavalos, mano! E dá pra ver que, tipo, o bagulho... Você precisa deixar a marcha mesmo cortando, senão... Porque ele não deu o pico ainda. É, não deu o chão ainda. É, na hora que ele começa, você vai. Por isso que na pista tratada, eu consegui fazer um tempo bom. Porque depois que gruda, já era. Sim! Caralho! Caralho, mano do céu, velho! Mano, que tesão que tá esse carro, velho! Caralho! Eita porra! Caralho! 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 Mano do céu, mano! Tá, aqui cortou... Aqui cortou a marcha antes, porque eu tô com aquele mapa que eu posso trocar de marcha sem tirar o pé do acelerador, né? Aí, só de apoiar o pé aqui na embreagem, ele já cortou. Por isso que deu aquela cortada agora, de terceiro. Hum, não sabia que dava pra fazer isso. Tá. É... O mapa agora, você pode trocar só apertando a embreagem sem tirar o pé do acelerador. Nossa! É que você gosta dos antes, né? É que aí ganha tempo, né? Cada tempinho que você tira ali é... É difícil. Vira o boné pro outro lado, eu tô com ele na sua cara. Mano, o bagulho tá muito. Quando eu não escorso esse aqui, velho, deixa o bem. Mano, não sei, esse carro tá um tesão, esse é meu sonho, velho. Esse é meu sonho, viu? Não dá, velho. Civic SE é um carro que tá em outro patamar, hein? Tá em outro patamar. Tá, muito legal esse carro. O Jetta, você sente mais torque, ele tem mais tecnologia. Não, tem. Sempre de conforto, tá ligado? Mas o SI, velho, só quem tem. Mas o porquê do Honda não ter tanto torque é porque ele gira muito, né? É, não dá pra... Gira nove pau, oito pau. Então o giro dele compensa a falta de torque dele, né? Principalmente... Nossa, é louco, velho. O arroz... É que a gente não vai falar a velocidade, apesar de você não ter passado pelo meio de velocidade. Mas o arroz é muito forte, velho. É, então... Você vê que, tipo, se você quiser continuar por muito tempo, ele vai. Vai. Ele tem chão. Tem motor, tem câmbio, tem tudo. O turbo entra em quanto? Uns quatro e meio pra cinco. Ah, então entra tarde. Entra porque... Você dirigir normal na pista? Porque a minha turbina é maior, né? Eu coloquei já uma turbina maior também por causa disso. Porque se eu colocar pegando muito embaixo, vai distracionar mais ainda, né? A minha é uma Master Power 595. Aqui, ó. Vamos só dar uma pisadinha aqui, ó, de segundo. Ai, meu Deus, não sei o que vocês tenham desse, velho. Deus precisa me dar um deles, não é possível, velho. Que tesão, esse carro é perfeito, velho. Esse carro é perfeito. Não, então... E você falou que você ainda quer mudar mais algumas coisinhas, né? É, então, futuramente, colocar um câmbio forjado de negócio de performance. Esse é um câmbio forjado. Porque eu tô limitando ele um pouco na potência, essas coisas, mas se colocar o câmbio forjado, eu acho que eu vou ter que pôr pistão em biela também, né? É. Então, por enquanto, eu tô curtindo o carro, né? Ah, mano, eu acho pra mim... De motor pra compensar, né? É muito ignorante esse carro. Não, então, aqui, a única coisa que eu preciso fazer agora, que eu quero fazer logo, é, tipo, pra dar uma mudada, fazer um envelopamento. Eu acho que eu vou fazer de azul. E futuramente o câmbio, o pistão, só pra ficar mais seguro, né? Ô, Gol, esse carro tá... Se você quer falar mais alguma coisa, dá de novo. Eu quero gravar a reação de outra pessoa. Dá pra colocar dois aqui atrás e o gol sai? Dá. Tá, ótimo. Tá um cagão. Dá, dá, eu quero sair, eu quero sair. Não, odeio isso. Chama o Eric e o... O Eric e o... Não, o Luanzinho e o Gabriel. Que legal. Aí, ó. Luanzinho, Flip na Vida, Gabriel, que é o nosso editor. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. O bagulho caiu, tu falta mais. Tipo, quantos na roda? 380. 380. 380. O do Parreira tinha 640. Ele me chamou pra andar, eu não vi porque eu fiquei com medo. É isso que eu tô com o Powerbrake 340 aqui. Tá fazendo quanto de pressão aqui? 0,6. Nossa. Cara. A turbina aguenta até quanto? Nossa, eu vi pro 0,6 já tava tudo isso, véi. A turbina acho que aguenta até um quilo e pouco, aguenta. É grande a turbina. Dá uns 800. Mano, deu um soco no peito, véi. O bagulho tá perfeito, mano. Mano, o roco desse carro é... Eu vou gravar daqui, ó. Nossa, incrível, véi. Mano, na moral, eu nunca tinha andado em SC, mano. Eu já andei num Civic, tipo, 2008, só que era turbo. Não é a mesma coisa. Carrega na mão, cê viu que ele não carrega. Sim. Mano, eu nunca tinha andado... Essa é a primeira vez que eu andei em SC, véi. E aí, qual nota cê dá a luz? 12, mano. Nem 10. De 0 a 10, eu dou 20. Pera, eu não dou 20, não. Editor, corta isso aí. Eu vou tentar, ó, aqui, ó, os animais. Eu vou tentar gravar daqui da frente. Tetrapegica tá sem a capinha, vai escorregar da minha mão. Já tá quebrado na foda. Eu não vou achar, eu vi que cê cai ainda. E o que você tá usando de injeção aqui? A injeção original dele? Ronda. É a injeção original do Zé. É, então, o Ronda é a Ronda, né? É, tem... Tem alguns que usam o Futec, né? Mas o bom da Ronda tem que senão você não mexer em nada. Tá seguindo já? Muda no banco. Que carro delícia, velho. Tá com tensão no carro, mano? Tá com medo. Como que é? Que noisão realista. O que é isso? Não é nada. Não dá, bisco. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Parou do Gabriel Verde, tá? Depois eu vou botar assim, ó. Que demais! Ai, que delícia! Como que você vai acabar? Você vai ver no vídeo. Não deixei o celular cair, caralho. Meu jeito é dar pau no seu circo e faça. Nos 200 metros. Mas, eu preciso largar nos 100 metros. Ele larga nos 100. Aí, olha, a polícia chegou na hora certa. Nossa, foi do caralho, velho. Na segunda, você já vai pra trás. Eu tô sem reação, velho. Mas, e você? Você gostou? Vamos mudar. Você é louco. Eu nunca tinha andado em si. Eu ia levar ele pra andar no Jetta agora, mas eu vou esperar o coração acalmar. O carro que ele andou, vai andar no Jetta e vai falar simpático esse carro. Ah, então. Era isso? Pode acelerar. O Jetta tá mal doado, tá até com o vidro pichado lá, velho. É que é de rachador. Gol! Obrigadão, mano. Do caralho o seu carro, velho. Do caralho. Pra ficar melhor, só passando pro meu nome. Ah, foi isso. Vamos terminar pra gente ver o próximo vídeo. Tamo junto. Deixa aquele like de tetra e é nóis.